O que é o segundo tempo? Sobre o resultado, a gente está pecando muito, a gente tem que aprender com os nossos erros. A gente está errando a cada jogo e não está tendo a maturidade de aprender com os erros. E acaba acontecendo o que aconteceu hoje. Não adianta você jogar bem pra caramba, não adianta você criar muito e sempre chegar no final do jogo e estar lamentando o resultado. Então, a culpa é toda dos jogadores, toda a nossa. Eu, como um dos capitães aqui, estou aqui para assumir essa responsabilidade, é toda a nossa. Temos que ser mais maduros, temos que ser mais inteligentes, porque se aprende com os erros. A gente vem errando bastante e não está aprendendo. Mas quais são esses erros? É nítido, os erros são nossos, mas tem que ser mais experiente, tem que ser mais inteligente quando está ganhando o jogo, saber segurar o resultado, coisas que a gente fazia muito bem ano passado. E esse ano a gente está tendo muita dificuldade, a questão de finalizar, temos que caprichar mais. E temos que ser mais maduros, não adianta. Temos que ser mais maduros. Você tem que aprender. Se você não aprender com os seus erros, é difícil. Então, a gente tem que botar os pés no chão, botar a cabeça no lugar, começar a ter mais humildade e aprender com os nossos erros. Ainda temos coisas grandes para ganhar. Temos um grande jogo agora na quarta-feira. Se a gente não constatar nossos erros, vamos voltar para casa lamentando mais uma vez. O Hulk, para esse jogo de quarta, pode definir o segundo semestre do Galo, já que hoje o Atlético está a 13 pontos de distância do líder. Pois é, o Campeonato Brasileiro é muito difícil, principalmente você estar a 13 pontos do primeiro colocado. É muito difícil. Agora temos que ter o pé no chão, ter humildade e reconhecer e aprender, como eu falei, aprender com os nossos erros. Porque se a gente não botar a cabeça no lugar, se a gente não for humilde para reconhecer os nossos erros, a gente vai ficar lamentando toda hora. E temos um grande jogo agora na quarta-feira, onde se deixar para se lamentar depois, vai custar muito caro para a gente. 10 gols em 4 jogos, Hulk. Você falou aí de erro. É o que? É experiência? É matar uma jogada necessária quando esse terceiro gol, por exemplo, o Atlético de França arrancou com liberdade. É segurar uma bola na frente, tentar acabar. O que é esse erro, já que você diagnosticou isso? Falta de maturidade. Acho que ninguém aqui é criança, ninguém é moleque. Todo mundo sabe que quando você está correndo bem, quando os resultados não vêm, tem que ser mais maduro. Então, às vezes, quando está ganhando bem, 1x0 é goleada. Tem que manter o resultado. Não pode tomar gol besta. Quando eu falo de tomar gol besta, isso não é culpando nossos defensores. Porque a defesa começa no ataque. Então, começa... Eu que estou ali na frente, ou o Kardec, ou o Sacha, independente de quem está jogando ali na frente, começa a dar gente ali à defesa. Então, a gente tem que ser mais maduro. Tem que aprender. Entendeu? O nosso treinador trabalha no nosso time. Fala o que a gente precisa fazer para poder ter êxito no jogo. Por vezes a gente faz. As coisas estão correndo bem. Infelizmente, a gente não consegue manter. Agora, o porquê eu não sei. Como eu te falei, temos que ser mais humilde. Ter mais humilde porque quem tem que marcar, tem que marcar. Quem tem que marcar, tem que marcar. Não vai decidir o jogo. Então, a gente tem que ter mais humildade, tem que reconhecer onde você é mais forte. Se eu estou mais forte fazendo gol, lutando lá na frente, brigando, eu vou fazer isso. Eu não vou lá atrás buscar a bola, porque senão eu vou complicar meu time. Se a minha zaga é boa defendendo e botando a bola para frente, tem que fazer isso. Ou seja, fazer o sim. Porque o feijão com arroz, às vezes, é muito mais importante do que a gente querer inventar toda hora. Então, está na hora de a gente ter vergonha na cara, ter mais maturidade e mais experiência. Senão, a gente vai ficar toda hora lamentando. Obrigado, Taki. Fui! 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 Obrigado.